E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos começar aqui a pegar os equipamentos da escola do grifo, partiu! O primeiro item está aqui ó, vou ampliar o mapa para ficar mais fácil. E vamos entrar neste castelo abandonado, esse item eu já peguei, mas eu vou mostrar exatamente onde estava a espada de aço do grifo, vamos subir por aqui, muito bem, nesse momento nós temos que entrar nesta porta. E a espada de aço fica com esse cadáver aqui ó, se vocês estão jogando pela primeira vez, esse castelo está cheio de monstros. Beleza, agora estamos em outra localização, bem na ponta do mapa aqui ó, perfeito! Um detalhe bem importante galera, se vocês estão começando no jogo, essa ponte aqui não está levantada, ou seja, não dá para passar por aqui. Então o caminho correto a se fazer é descer por aqui. Nós temos que mergulhar, coloquem a besta aí para matar os afogadores. Vamos continuando aqui, muito cuidado com os afogadores. Muito bem, já estamos chegando. Ainda estamos no estado de batalha. A hora que sair nós vamos poder subir por aqui. Beleza, temos uma escada bem aqui. Agora vamos subir essas escadas e chegar ao topo do castelo. Notem que aqui é onde está a ponte. Seguindo daqui tem outra escada. E a espada de prata de grifo fica nesse baúzinho aqui. Eu já peguei, então não dá para pegar de novo. Beleza, vamos para o próximo item. Muito bem galera, agora é o restante do set. Eu vou abrir aqui no mapa onde eu estou. É a gruta do matador de dragões. Fica bem aqui na parte central do mapa. Beleza. Vamos entrar aqui. Vão ter algumas aparições, mas sem problemas. Eu vou sair correndo daqui que vai ser mais interessante. Nós vamos ter que usar o Aard aqui. O problema é que estamos no estado de batalha. Vamos usar o Aard. Muito bem. E aqui tem uma nuvem tóxica galera. Então é importante tomar cuidado. Ou então vocês podem fazer o seguinte. Deixa eu terminar de matar essa aparição. Muito bem. Então usem o Aard aqui para espalhar o gás. Isso daqui é muito bom. Mais uma. E pronto. Vamos seguir por aqui. Nós vamos ter mais um monstro aqui para matar. Esse nosso nível aqui vai ser bem mais fácil do que no começo do jogo. Muito bem. E aqui acima nós vamos ter o restante do set. Armadura de grifo. Calças de grifo. Botas de grifo. E manoplas de grifo. Aí está galera. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar trazendo o restante dos equipamentos da escola do grifo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri